Olá, continuando no curso de estática, hoje vamos falar um pouquinho sobre estruturas. A gente já tinha visto um pouco sobre treliças, já tínhamos feito alguns exercícios para calcular reações em barras, reações de apoio em treliças, mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque hoje eu vou usar um pórtico, e o pórtico é uma estrutura que tem a característica de ser formada por elementos multiforças, ou seja, as forças não estão aplicadas apenas nas direções das barras, elas estão aplicadas em direções gerais, mais gerais, e tem esforços mais gerais que ocorrem nesse tipo de estrutura, nesse tipo de sistema. O pórtico que eu vou tratar está desenhado aqui, é uma estrutura bem simples, com uma geometria bem simples, que é composta, no fundo, por duas barras, por uma barra CB e por uma barra ABD. Aqui em D tem uma polia, um raio de 0,15 metros, e eu estou suportando uma carga de 50 kg. Aqui eu tenho toda a geometria, você pode ver no detalhe, com os ângulos, com as distâncias, o ponto onde é fixo um cabo, onde está preso a carga, e esse cabo está em extensão, tem todos os ângulos, tenho também um sistema de referência XY para eu fazer os cálculos, e para eu fazer toda essa análise. E como todo de praxe, como todo exercício de estática, a gente sempre vai começar a fazer um diagrama de corpo livre. Aqui eu poderia calcular as reações em vários pontos, mas aqui a minha ideia é calcular apenas a força total que eu tenho no pino B. Quando eu falo força total, eu estou dizendo que eu vou calcular o módulo dessa força. Só que aqui eu tenho outras reações. Sempre é interessante, antes de começar um exercício de estática, a gente fazer uma continha, a gente contar quantas reações e quantas equações a gente vai ter. Então, nesse caso, antes de fazer o diagrama de corpo livre, dá para perceber o seguinte, como em A eu tenho um pino, em C eu tenho um pino, cada um desses pinos eu tenho duas reações. Eu tenho uma reação para restringir o movimento horizontal e o movimento vertical, tanto em A quanto em C. Ou seja, só de reações de apoio eu vou ter quatro reações. Em B eu tenho um pino. Se eu tenho um pino, eu tenho duas reações aqui. Então eu tenho quatro reações de apoio e duas reações do pino. Tenho seis reações ao todo. Eu tenho também uma reação no cabo. Só que no cabo é bem simples, porque se eu fizer uma soma de força para igualar com o peso, com a carga que eu estou elevando, a tração que eu tenho no cabo vai igualar com essa força peso. Então essa aqui é bem fácil de encontrar. Então, ao todo nesse exercício, eu tenho seis incógnitas. E eu preciso ter seis equações. De onde vem essas equações? A gente tem a parte da estrutura CB e a parte da estrutura ABD. Cada uma delas é um corpo rígido, cada uma delas tem três equações. Três mais três, seis equações. Então a gente tem um balanço de seis equações para seis encógnitas. Esse exercício é estaticamente determinado. Então de início, vamos fazer um diagrama de corpo livre da estrutura como um todo para a gente tentar ver essas reações de apoio. Então eu vou desenhar aqui um diagrama de corpo livre. Lembrando que o diagrama de corpo livre que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar o contorno que eu tenho da minha estrutura. Bem, fazendo o contorno que eu tenho da minha estrutura, eu vou colocar a carga aplicada. A carga aplicada é o peso. O peso, quem é? É a massa de 50 quilos multiplicado pela gravidade. Essa estrutura toda está sob a ação de um campo gravitacional que eu estou aproximando por 9,8. Então é 50 multiplicado por 9,8. Fazendo essa conta, eu tenho que o peso, então, aqui, o peso é 490 N. Bem, eu tenho um pino em A, Então aqui eu tenho uma reação horizontal AX, uma reação vertical AY, são duas incógnitas que eu não conheço. Também não sei os sentidos, estou arbitrando esses sentidos aqui. Pode ser esses sentidos ou pode não ser. E tenho em C, também, um pino com duas reações. Uma reação na direção Y e uma reação na direção X. E está aqui, que também arbitrei esses sentidos aí. É interessante a gente ver que não dá para resolver, para calcular as quatro reações, olhando só o diagrama de corpo livre da estrutura como um todo. Porque da estrutura como um todo, eu só vou ter três equações de equilíbrio, que são as duas somas de forças na direção X, na direção Y, e a soma de momentos em torno de algum ponto na estrutura. E aqui eu tenho uma, duas, três, quatro incógnitas. Mas não tem problema, porque se eu fizer outra parte da estrutura, eu vou ter as equações adicionais que eu vou precisar. Ainda mais daqui, dá para calcular algumas coisas interessantes. Então, se você tomar... A gente sabe que aqui está na mesma linha de ação. A gente tem toda a geometria aqui envolvida. A gente sabe que o ângulo aqui é 45 graus. Eu vou fazer um equilíbrio aqui. Vou começar fazendo a soma de momentos em torno do ponto A. Então, as equações de equilíbrio na estrutura inteira, soma de momentos em A, tem que ser igual a zero. Lembrando que, regra da mão direita, XYZ sendo da luz é positivo, então, os momentos no sentido anti-horário serão positivos. Daqui eu tiro. Fiz em torno do ponto A, as forças no ponto A não vão causar momento. CY não vai causar momento em torno do ponto A. Por que CY não causa momento no ponto A? Porque eu não tenho um braço aqui. Eu estou atravessando o ponto. Só o CX vai causar. Então, eu tenho aqui de reação, só o CX vai causar. Então, eu tenho aqui CX. O momento da força CX é positivo. Multiplicado por essa distância de C até A. A distância de C até A, eu tenho que fazer uma continha geométrica bem simples. Eu sei que aqui é 0,35, aqui é 0,15, então, é meio metro aqui. Meio metro, cosseno de 45. Então, eu tenho aqui meio metro, cosseno de 45, mais essa outra distância aqui, que também é meio metro, cosseno de 45 graus. Isso só analisando o desenho. Bem, a outra força que eu tenho aqui, que vai causar um momento, é o peso. O peso também vai causar um momento. Então, eu tenho o peso, e esse peso vai causar um momento na direção horária, no sentido horário, então, vai ser negativo, menos 490. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Bem, essa distância aqui, dá para a gente ver que é meio metro, mais meio metro, é 1,45. Então, aqui é 1,45, cosseno de 45, mais essa distânciazinha aqui. Essa distânciazinha que eu tenho aqui, basicamente é o raio, que é 0,15. Então, aqui vai ser cosseno de 45, que é a projeção de 1 metro na direção x, mais 0,15. Tudo isso tem que ser igual a zero. Bem, aí eu tenho uma incógnita, uma equação. Consigo resolver. Vamos fazendo essa continha aqui, fazendo essa operação. eu vou encontrar que cx será aproximadamente 595 N. Só que eu estou fazendo essas contas todas aproximadas. E como eu tenho um cosseno de 45, que é 0,7, eu estou aproximando o cosseno. Não é 0,7, é 0,7, tem um monte de numerozinho ali. Então, eu estou aproximando esses valores para fazer essas contas. Bem, eu poderia fazer a somatória de forças em y ou a somatória de forças em x. Se eu fizer a somatória de forças em y, eu não vou sair muito do lugar. Por quê? Ah, y eu não sei quem é. C, y eu não sei quem é. Então, eu não vou conseguir resolver muita coisa. Agora, na direção x eu consigo. Por quê? A soma das forças em x sendo zero, eu sei que na direção x eu só tenho a reação ax e a reação cx. Então, daqui dá para tirar que a reação ax menos a reação cx tem que ser igual a zero. Com isso, a gente tira que a reação do pino A na direção horizontal na direção de x vai ser igual a cx, que é igual a 595 N. Perceba que a gente colocou os sentidos e a gente habitou corretamente. Bem, agora eu preciso encontrar a força total no pino B. Eu não sei quem é a reação A, y eu não sei quem é a reação C, y. Eu também não sei se eu vou precisar calcular elas ou não. Porque, na verdade, o que eu preciso, o que eu quero saber é apenas a força total no pino B. Como é que eu posso encontrar a força total no pino B? Eu posso fazer um diagrama de corpo livre da parte ABCD, da barra BD, ou da barra BC, se eu fizer uma explosão. Eu vou fazer um diagrama de corpo livre e analisar o elemento BC dessa estrutura. Então, fazendo um diagrama de corpo livre do elemento BC, eu basicamente vou isolar e vou colocar as reações. Então, eu tenho a reação Cx, eu tenho uma reação Cx, a reação de apoio Cx, a reação de apoio Cx já calculei, sei o valor, e tenho a reação Cy. Cy eu não calculei. Eu também tenho a força do pino B, que são as minhas encópias. No pino B, eu vou ter Bx, By. Arbitrei os sentidos para Bx e para By, não sei se o sentido é, são esses. E eu tenho também a força no cabo aplicado aqui, que é equilibrado com a massa de 50 quilos, que é equilibrado com esse peso. Então, nesse ponto da estrutura, eu vou ter essa força de 490 N. Eu tenho uma geometria aí, não é? A geometria aí me mostra que eu tenho 0,35 metros, 0,15 metros, e aqui no ângulo de 45 graus. E eu vou colocar aqui os termos de referência só para a gente ter para nos orientar. Tenho x, y, um momento nessa direção positiva. Basicamente, se eu olhar, perceber aqui, eu tenho uma estrutura, um elemento, com três equações, e eu tenho quatro reações. Só que a reação Cx eu já conheço, então eu tenho três encópias. Três equações, três encópias, dá para resolver. Vou fazer primeiro as equações da soma de forças em x. Então, fazendo a soma de forças em x, eu vou encontrar que a soma de forças em x para estar em equilíbrio tem que ser igual a zero. Portanto, eu sei que se eu fizer Bx menos Cx, que está contrário, está negativo, sentido contrário, Cx é um valor que eu já conheço, está aqui, mais 490 N, que é a força no cabo, só que a força no cabo, ela está agindo em um ângulo aqui, que é um ângulo de 45 graus. Eu vou tirar, então, que 490, conjetado no ângulo de 45 graus, tudo isso tem que ser zero. Escrevi, então, aqui a equação de equilíbrio na direção x, nesse elemento BC. Posso isolar Bx, Bx será, Cx passa para o outro lado positivo, Cx já calculei, está aqui, é 595 N, menos 490, cosseno de 45, que eu posso aproximar, mais ou menos, 0,7. Fazendo essas contas aqui, isso vai dar aproximadamente igual a 248 N. Essa é a reação no pino B na direção horizontal. Preciso calcular a reação no pino B na direção vertical. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer a partir da somatória de momentos em C. Então, a soma de momentos em C será igual a zero, tudo no sentido anti-horário vai ser positivo. Então, isso é Bx, belo braço. O braço que eu tenho aqui vai ser essa distância. Essa distância aqui é 0,5 cosseno de 45 graus. Esse momento é positivo, está na direção positiva do Bx, menos o momento By. By aqui está negativo, vezes essa distância aqui. Essa distância que eu tenho aqui é 0,5 seno de 45 graus. Então, aqui é 0,5 seno de 45 graus. Lembrando que o Bx já calculei. E a outra força que eu tenho é o braço 490, que esse momento vai ser positivo, mais 490 multiplicado por 0,35. Mais 490 multiplicado por 0,35. Tudo isso tem que dar zero. Bem, fazendo essas contas aqui, fazendo de forma bem aproximada, aproximando o cosseno de 45 por 0,7, eu vou encontrar que By vai ser aproximadamente 733 N. Estou fazendo essas contas bem aproximado. Eu estou aproximando o cosseno de 45. Se você fizer isso de forma exata, que é um calculador científico, isso vai dar até um pouquinho mais. Mas é mais ou menos essa faixa de valores. Como eu quero a força total no pino B, eu preciso fazer aqui o módulo dele. Então, se eu fizer aqui o módulo dele, a reação dele, ela vai estar aqui. Então, o módulo, então, esse vetor B, ele será a raiz quadrada do Bx elevado ao quadrado da força do pino na direção horizontal, mais a força do pino na direção vertical ao quadrado. Então, elevando a força horizontal ao quadrado, mais a força vertical ao quadrado, vou encontrar isso aqui é aproximadamente igual a 774 newtons, mais ou menos. Então, essa é a reação que eu tenho no pino B aqui, a força total aplicada que eu tenho no pino B quando eu elevo essa carga aqui. é claro que se eu fizesse a soma de forças em Y agora, eu encontraria facilmente o CY. Eu não vou calcular aqui porque não é o meu interesse, mas eu calcularia facilmente quem é o CY. Se eu calculasse o CY, eu poderia voltar na estrutura inteira, no diagnóstico que eu coloquei da estrutura inteira, fazer a somatória de forças em Y e encontrar quem é o valor AY. Aconselho vocês em casa a tentar calcular e tentar fazer esses cálculos para encontrar a reação CY e a reação AY aqui. Espero que todo mundo tenha compreendido o exemplo e eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Pode fazer um comentário ou entrar em contato comigo. Até uma próxima!